Durante eventos esportivos, tudo pode acontecer, ainda mais em esportes competitivos, onde atletas buscam superar seus limites, porém às vezes ocorrem momentos nunca antes vistos que surpreendem quem está assistindo, e é justamente isso que vamos ver aqui hoje. Olá, eu me chamo Rodan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta! A vice-campeã olímpica, Blessing Okagibari, passou uma tremenda de uma vergonha. Na hora do salto em distância, acabou perdendo a sua peruca. A nigeriana não prendeu sua lace muito bem, como vimos, a atleta não ficou nada feliz com isso. Acontece que perdeu seu acessório de beleza, a fez ficar apenas com a medalha de bronze ao invés do ouro. Isso porque o salto é registrado no ponto em que o corpo encosta no chão. E como seus cabelos caíram mais atrás, ela acabou perdendo cerca de 30 centímetros, amargando a terceira colocação. Quem diria que uma peruca iria tirar a medalha dourada de alguém, minha gente? Olha, eu já vi muita coisa estranha no esporte, mas algo assim foi a primeira vez. Todo mundo sabe que um velocista precisa se preparar muito antes de qualquer competição, mas um samuano chamou a atenção por parecer fazer exatamente o contrário. O atleta fofinho chama-se Sojelaú Tuvalu, que estava competindo nos 100 metros, porém sua performance foi bem desigual em comparação aos seus adversários de outros países. O jovem de apenas 17 anos afirmou que só começou a treinar um mês antes da competição, mas apesar de fazer treinos de 4 horas diárias, não conseguiu entrar no shape para competir em pé de igualdade. O atleta acabou fazendo um tempo considerado amador pelos comentaristas esportivos, chegando na última colocação e recebeu o apelido maldoso da mídia de o pior atleta de todos os tempos. Em uma entrevista, ele confessou que o melhor tempo que fez foi na época da escola, mas que acredita no seu potencial para tentar disputar outros campeonatos. Porém, isso aconteceu em 2011 e nunca mais vimos o velocista mais lento do mundo novamente. Algo me diz que o seu país o cortou de todas as competições. O australiano Blake Sheen estava disputando uma corrida de cavalos quando acabou mostrando um pouco mais do que a plateia estava esperando ver. O maluco foi dar aquela empinada que os jokers fazem para ganhar velocidade, mas suas calças acabaram caindo. Vai ver, o cinto estava frouxo, deixando tudo à mostra por vários segundos. Afinal de contas, manter sua posição no pódio era mais importante do que o constrangimento que ele estava passando. Agora, se você acha que foi ruim para quem estava na plateia, imagina a visão do inferno de quem estava atrás do Blake ali na corrida. Ele depois afirmou que sentiu um ventinho gelado batendo, mas que não tinha nada que pudesse fazer. E que apesar das pessoas acharem graça, ninguém pode falar que não estava focado na corrida. Esse cara é um exemplo de profissionalismo. Mano, qualquer um não mostraria o Hatch of Life e desistiria na hora. Não é verdade? Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. O maratonista Kennedy Kipkemoy estava prestes a ser o primeiro a cruzar a linha de chegada quando ele começou a passar mal. Depois de 10 quilômetros, ele perdeu as forças do corpo e acabou até batendo nos banners de patrocínio do lado da pista, enquanto outros competidores passavam por ele para chegarem na sua frente. Porém, o atleta não desistiu e continuou fazendo uma caminhada dramática até o final da prova. E foi aí que veio uma ajuda inesperada. Simon Shepard percebeu que o outro atleta estava sofrendo a tão poucos metros do final e resolveu dar uma ajuda. O rival acabou abrindo mão de uma melhor colocação, mas conseguiu levar Kennedy até a linha de chegada, causando uma enorme comoção na plateia que assistia tudo com um nó na garganta, fazendo com que ambos ficassem conhecidos pela persistência e empatia. Achei bonito, viu? Tá lindo! Durante uma importante partida de tênis, o gandula de Nicolas Almagro acabou chamando mais atenção do que o próprio atleta. Você não viu nada! O barulho acabou atrapalhando o saque do tenista, que chegou a olhar para o garoto sem saber o que tinha acontecido. O mais legal é o seu sorrisinho sem graça logo depois. Apesar do mico, o menino afirmou que só tinha ganhado um arranhão no joelho e que no momento só conseguia pensar que tinha estragado tudo, mas a organização do evento levou numa boa e até reuniu esse garoto com o tenista alguns anos depois. É claro que o vídeo acabou viralizando no mundo todo e se tornou um dos momentos mais marcantes do tênis em 2016. Vários atletas já se deram mal ao comemorarem antes da hora. Em 2010, por exemplo, durante uma prova de patinação, um atleta colombiano estava prestes a conseguir o primeiro lugar, mas resolveu contar vitória antes do tempo entregando a medalha de ouro para um coreano que vinha logo atrás no embalo. Você é a vergonha da profissão! Mano, dá só uma olhada em câmera lenta. O patinador virou notícia no mundo todo e ficou sem acreditar quando viu o resultado final. Um caso semelhante aconteceu cinco anos depois no ciclismo, onde uma atleta decidiu tirar as mãos do guidão a poucos metros de finalizar a prova, comemorando bastante, mas acabou sendo ultrapassada por outra mulher que estava a toda velocidade. Por isso, a sua avó dizia para nunca contar com o ovo antes de sair da galinhã. Durante uma maratona na Olimpíada de Tóquio, um dos atletas revoltou quem assistia ao derrubar diversas garrafas de água aos 28 quilômetros do trajeto, supostamente para que seus adversários não se hidratassem e assim ele ficasse com vantagem. O francês Morra de Andoni meteu a mão na fileira de copos sem estar nem aí para os outros. Apesar da repercussão negativa e da acusação de ferir o espírito olímpico, o francês veio a público dizendo que o ato foi involuntário e que as garrafas estavam escorregadias e por isso não conseguiu pegar de primeira. Porém, se olharmos em câmera lenta, fica claro, pelo menos para mim, que ele foi maldoso e trapaceiro. O Comitê Olímpico acabou não investigando o caso e nem puniu o atleta, porém a sua fama de dique vigarista correu o mundo todo. Em 2021, um maluco invadiu o estádio durante uma partida entre a França e a Alemanha de um jeito bastante inusitado. Sim, ele veio por cima e pousou no meio do gramado. Isso aconteceu devido a um protesto que estava sendo feito contra um dos patrocinadores do evento, porém o que era para ser um ato de reclamação quase terminou em tragédia. A segurança do estádio lançou uma nota afirmando que os atiradores de elite já estavam com ele na mira enquanto ainda sobrevoava o local e que por muito pouco não deram a ordem de abater já que poderia se tratar de um ataque terrorista. O paraquedista acabou sendo preso logo em seguida e a partida continuou. Esse daí quase virou estampa de camiseta. Em 2021, o goleiro do Haiti Josué Duvengue protagonizou um dos momentos mais embaraçosos da história do futebol. O pior é que a partida estava 0x0. Como o goleirão fez uma lambança dessas em um recuo de bola? Acho que ele deve ter treinado tanto com as mãos que se esqueceu como faz com os pés. Eu não quero nem imaginar como foi com os outros jogadores na hora de entrar no vestiário já que por conta da sua falha a sua seleção acabou perdendo. Jogar na Série B da Grécia já não deve ser nada fácil mas é melhor não se lesionar, viu? O lateral esquerdo Leonardo Coutriz precisou ser resgatado pelos maqueiros que eu suspeito que torciam para o time adversário porque dá só uma olhada. Isso aí é para matar gente. E como se não bastasse eles deixaram o atleta cair novamente. E para completar o show de despreparo ainda jogaram o coitado para fora de campo com o maque e tudo. Depois do incidente o jogador foi atendido e até voltou para campo mas não conseguiu se manter e precisou ser substituído. A dúvida que fica é foi por causa da lesão em si ou por conta desse resgate destrambelhado? E é claro que teria algo parecido aqui no Brasil onde o maqueiro não teve forças para levantar o jogador e acabou sentando na sua cara. Observando o lance ele chegou a cair o maqueiro da frente em cima da cabeça do Gladstone veja aí ele não sentiu ou seja não basta se machucar em campo é preciso ser humilhado antes de conseguir atendimento médico. Na corrida de 100 metros que aconteceu em Madrid um dos competidores esqueceu de acionar o freio quando a prova acabou. acho que o cara queria fazer uns 110 metros e acabou mergulhando em um buraco indo vai saber lá pra onde. Geralmente os atletas batem nessas paredes colocadas justamente para isso mas o mano tropeçou e foi perfeitamente no vão que existia entre as estruturas de ferro. Reza a lenda que ele está desaparecido até hoje sem ninguém saber se ele foi para Nárnia ou para o País das Maravilhas. Então é isso muito obrigado por ter assistido até o final não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais vejam depois do outro que você dá uma força beleza? Então é isso até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.